16º e na zona do rebaixamento, Bragantino, mas o Botafogo joga ainda na parada do Exílio do Goiás, completando a classificação do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, depois de tanta incerteza, de tantos problemas, a bola rolou! O jogo acabou sendo agradável de ser assistido. E você fica agora com a dança dos famosos, versão homens do paladão! Faustão vem aí, pilotando a nave da Globo com o seu Domingão. Não, quarta tem mais, hein? Futebol na Globo, aqui a emoção! Janela fechada, né? Tá com calor? Aí liga o ar. Oi, com licença, não se pode sentar, não precisa não, só quero que Deus te dê tudo de muito bom. Que ele te dá em dobro tudo que você me deu, nojento. É que ele te dá em dobro tudo que você me deu.